Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje é sexta-feira, dia 30 de julho de 2021. Meu nome é Fagliano, seja bem-vindo à Palavra do Dia. Salmos 37, versos 23, 24 e 25 diz assim Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Amém. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Foi moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém. Que o Senhor venha suprir a sua necessidade. No dia de hoje, que aquilo que você necessita receber do Senhor, Deus ele venha derramar sobre a sua vida. Saiba que quando você obedece a voz do Senhor, quando você está em Cristo Jesus, você é considerado um justo diante de Deus e os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que você caia, não ficará prostrado, porque o Senhor ele te sustenta. A palavra do Senhor diz aqui nesse salmo, que jamais um justo é desamparado. Nem a sua descendência, ela precisa mendigar o pão. O Senhor ele supre as suas necessidades. Em nome de Jesus. Obrigada pela sua atenção de hoje e o carinho de sempre. Fique com Deus, fique na paz e até amanhã.